Música Começa hoje o curso de inglês do ensino fundamental. Nós estaremos juntos nesta jornada. Bons estudos! Você vai assistir a teleaula de número 1. Música Opa! O cara é gringo. Ele tem um tipo de americano, não tem? O que está acontecendo no New York? Não falei? Ele disse Nova York, que é nos Estados Unidos. Eu sei porque eu entendo umas palavrinhas em inglês. Listen, Jim. Eu só pedi para te dizer que eu estou já no Brasil. Ele disse que ele está no Brasil. Aposto e ganho. Sim! Sim, sim. Eu sabia. Eu sei que você está certo, Jim. Mas eu tenho que ficar no Brasil agora. É ok. I'll keep in touch. Take care. Jim! Não entendi patavila do que ele disse. E você? Entendeu alguma coisa? Se você não me entendeu direito, não tem importância. A partir de hoje, você vai me entender cada vez melhor. Nós estamos começando hoje o nosso telecurso de inglês. Uma língua que todo mundo precisa saber um pouquinho para se virar melhor. É por isso que você também precisa estudar inglês. Nesta primeira teleaula, você vai descobrir que aprender inglês é muito mais fácil do que a gente imagina. Você vai conhecer pessoas que usam o inglês com naturalidade no seu dia a dia. Eu, uma dessas pessoas, sou eu mesmo. Meu nome é Thomas, mas meus amigos me chamam de Tom. E Tom, o que você está fazendo aqui no Brasil? Bem, eu sou um repórter. Eu escrevo matérias sobre o Brasil para um jornal americano. E o meu trabalho hoje é entrevistar pessoas que usam o inglês mesmo morando aqui no Brasil. É? E você vai me entrevistar também? Vou sim, mas não agora. Primeiro, vamos entrevistar alguém que precisa se virar com o inglês para poder trabalhar. Este é o Washington. Ele é o dono desta oficina que você está vendo. O Washington conserta de tudo, inclusive aparelhos eletrônicos importados. São oito e meia da manhã. O Washington já está trabalhando. Então, vamos lá conversar com ele. Good morning, Washington. Good morning? Isso quer dizer bom dia? Exatamente. Good morning quer dizer bom dia. Então, good morning para você também. Me conta uma coisa, Washington. Do you speak English? Falar inglês? Eu? Eu não. Mas eu me viro muito bem para entender o que está escrito nesses manuais aqui. Sabe como é, né? Manual de aparelho importado vem em tudo em inglês. E para saber como funciona, tem que ler o manual. E é muito difícil entender o que está escrito nesses manuais. Eu não vou dizer que é fácil, não. Mas a gente vai se virando como pode, né? E quando a coisa aperta, a Diana me dá uma forcinha. A Diana é minha filha. Esta é a Diana, a filha de Washington. Diana está aprendendo a falar inglês para poder estudar fora do país. E para praticar o inglês, ela está trabalhando como babá para um casal de americanos. O David e a Beth Carter. Oi, meu nome é David. Você entendeu o que eu disse? Oi, meu nome é David. Eu sou americano, mas trabalho no Brasil, instalando máquinas importadas em empresas brasileiras. Nice to meet you. Meu nome é Beth. Eu sou casada com o David e também trabalham. Sou secretária numa agência de viagens. Nice to meet you. Oi, meu nome é Diana. Enquanto eles trabalham, eu cuido do Bob, o filhinho deles. Nice to meet you, Diana. My name is Tom. Nice to meet you, Tom. Quer dizer, então, que você é a babysitter do Philadelphia. É, eu sou a babá do Bob. E você acha bom trabalhar numa casa de americanos? É, para mim é muito bom, porque me ajuda a aprender o inglês. Vai acostumando ao ouvido, sabe? Certo. Você acha o inglês muito diferente do português? Em algumas coisas é sim. Os sons das letras são diferentes. Ah, e você poderia me dar um exemplo dessa diferença? Hum, deixa eu pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco no som das palavras em inglês. Quando a gente diz nice to meet you, por exemplo. Se a gente fosse ler a palavra nice do jeito que se fala em português, a gente diria nice. Em português, a gente diria nice. O som do i na palavra nice é diferente do som do i que a gente está acostumado a ouvir em português. Isto que a Diana falou é muito importante para você aprender inglês. Nem sempre o som das letras são os mesmos que a gente está acostumado na língua portuguesa. Ah, mas não se preocupe com isso. Vai por mim que a gente se acostuma fácil com esses sons diferentes. Pois é. O mais importante é você tentar entender as palavras e as expressões da língua inglesa, prestando muita atenção na situação em que elas aparecem. Para você entender melhor as palavras e as expressões em inglês, as nossas teleaulas sempre vão ter uma sessão de cinema. Pois é. E vai ser escutando as nossas conversas durante os filmes que você vai aprender inglês. É ou não é o da lanterna? Aliás, manda soltar esse filme que o pessoal lá em casa deve estar curioso para saber como é que isso aqui vai funcionar. Vamos lá? E aí, está contente agora? Começou. Fica quieto, eu quero prestar atenção. Opa, aqui vai haver mais que palavras. O que será que ele está dizendo para ela? Pera aí, calma, calma, calma que vai aparecer escrito. My name is Simbad. My name is Simbad. Ô, da lanterna, traduz isso aqui para mim, faz favor. Pera aí, faz-me um favor, né, meu senhor? Eu tenho um nome, né? Meu nome é Gil. Tá, tá, tá. Pera aí, pera aí, pera aí. Olha lá, eles estão falando uma outra coisa. O que é? O que é sair disso agora? My name is Jasmine. Ah, ela disse my name is Jasmine. É, exato. Então o nome dela deve ser Jasmine, tá certo? E agora, o que será que eles estão falando? Nice to meet you, Jasmine. Nice to meet you, Simbad. Ah, entendi. Entender o quê? Ó, vamos dizer que a gente não se conhece. Eu chego para você e digo, Oi, meu nome é Vicente. E você? Eu o quê? Você diz o seu nome, né? Ah, oi, meu nome é Gil. Nice to meet you, Gil. Nice to meet you, Vicente. Ah, é isso aí, Gil. Pois é, a gente pode até não saber exatamente o que quer dizer nice to meet you. É, mas pelo menos a gente já sabe que é isso que deve ser dito em inglês quando a gente se apresenta para alguém. E aqui tem mais alguém que eu quero apresentar para você. Aqui as pessoas também usam inglês para se comunicar no seu trabalho. Eu vou falar com eles. Bom, agora é uma e meia da tarde. Você preste muita atenção no que eu vou dizer antes de começar a conversa. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Será que vocês poderiam conversar comigo um minutinho? Do speak Portuguese? Que bobagem a minha. É claro que o senhor fala. É que a gente fica assim tão acostumada. Bem, eu falo assim e assim, mas eu estou justamente fazendo uma reportagem sobre pessoas que precisam falar inglês. É como vocês que têm essa agência de viagens. Mas quem é o patrão aqui? I'm the boss. I'm the assistant. Na verdade, o Júlio é praticamente o meu sócio. Não é mesmo, Júlio? Yes, I'm your co-worker. Oh, good. Vocês usam muito material em inglês aqui. Bastante. Nós temos esses colhetos aqui, olha, tá vendo? Quando aparecem estrangeiros interessados em excursões, nós temos vídeos, audiovisuais... Ney, por favor, traz umas fitas de vídeo pra gente. Ah, tá. É pra já, a voz. Tá aqui, o Júlio. Ah, é pro senhor. Ele veio fazer uma entrevista comigo, não é? Na verdade, eu vim entrevistar todos vocês. Mas antes, deixa o Júlio me mostrar o que tem nessas fitas. Olha só, tá vendo? This is the Amazon. This is the Pantanal. E assim por diante. Very interesting. Mas aqui na agência, todo mundo fala inglês. Todo mundo. É, quer dizer, eu engano, né? Mas eu vou aprender, viram? Você sabe o que quer dizer, what's up? Não? Ah, mas não precisa ficar chateado. Eu também não sabia. What's up quer dizer, o que está acontecendo? Presta atenção no que você está lendo na sua tela. Repara na palavra what. Esse sinalzinho antes do S é pra mostrar que a gente juntou todas as palavras. What e is. Esse é o jeito certo de escrever. What is up? Mas quando a gente fala, a gente come o som do i. Aí fica, what's up? E você vai ver essa expressão em todas as nossas teleaulas. Quando essa imagem aparecer na sua tela, é sinal de que você vai descobrir palavras em inglês que a gente usa no dia a dia quase sem perceber. Só pra você ter uma ideia. Eu sou um office boy. Quer dizer, garoto de escritório. Ah, essa eu já sabia, né? Ah, tá bom. Mas olha só, só que na agência tem um monte de palavras mais. Quer ver? Traveler check, que é cheque de viagem. Ticket, que é bilhete ou passagem. Round trip, que é viagem e de volta. E check-in, que é aquele lugar onde você entrega a sua bagagem quando vai viajar. Rapaz, se a gente juntar tudo quanto é palavra de inglês que a gente já sabe, quase sem saber que sabe, dá até pra fazer um dicionário. E além das palavras que a gente está acostumado a usar, as teleaulas de inglês vão estar sempre mostrando palavras e expressões novas. Elas vão aparecer na sessão What's New? É uma pergunta que quer dizer quais são as novidades. What's New na teleaula de hoje? Às oito e meia da manhã, eu cumprimentei o Washington dizendo... Good morning, Washington. Quando eu cheguei na agência de viagens, era uma e meia da tarde. Eu cumprimentei as pessoas dizendo... Good afternoon. E você viu que todos os personagens da teleaula de hoje disseram a mesma coisa quando se apresentaram. Eles disseram... Nice to meet you. Nice to meet you, Tom. Nice to meet you, né? Nice to meet you, telealuna. Nice to meet you. Você viu quanta coisa você já sabe de inglês? E se quiser conferir, é só assistir a revisão. Bye! E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Nesta primeira teleaula, você viu por que é importante estudar inglês. Você conheceu os personagens que vão ajudar a gente a aprender esta língua. Pessoas que usam o inglês para se comunicar no seu dia a dia. Você já aprendeu até mesmo algumas palavras em inglês. E viu que elas têm um som diferente das palavras em português. Você também viu que na nossa teleaula de hoje, todas as pessoas disseram a mesma coisa quando se apresentaram. Nice to meet you. E o que será que Nice to meet you quer dizer? Bem, vai pensando aí na sua casa, que na próxima teleaula a gente responde. Mas, enquanto você pensa, eu vou terminar mais um artigo sobre o Brasil para o meu jornal nos Estados Unidos. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.